Domingo na cura desta nuvem Quero te encontrar e me voer Pois quando te encontro Me refazio de mim Quando te encontro Me deixo de ti Quando te encontro Me refazio de mim Quando te encontro Me deixo de ti Santo 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 Eu volto mais forte Quando te encontro Eu volto mais forte pra te servir, Senhor Eu volto mais forte pra te obedecer Eu volto mais forte pra te amar, Senhor Mas quando te encontro Quando te encontro E és fácil de mim Quando te encontro Me deixo de ti Quando te encontro E és fácil de mim E és fácil de mim Quando te encontro Quando te encontro Eu volto mais Eu volto mais Eu volto mais Santo 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 Sou quem é Sou quem é